Essas são as fotos do dia do aniversário, agora é no último final de semana. A Brenda aparece nessa foto com Sandra Borba, que desenvolve um projeto social no bairro São João. Ela queria se vestir de soldada. A Sandra mandou fazer a farda e combinou com os policiais que foram até a casa dela no dia do aniversário. A família, o projeto Semeando Cartas Vivas e a Brenda são só gratidão à Polícia Militar. Polícia Militar, muito obrigado por isso. Eu amei vocês e a minha casa.